Solta a batida, anelzinho Bahia Mulher do popozão, hein? Pode balançar É a pisada de ouro, hein? Preste atenção na dança que eu vou lançar Não tem nenhum segredo, o bonde vai ensinar Se tem a melancia e a mulher melão Apresento pra vocês a mulher do popozão Dança moreninha, dança lourão Apresento pra vocês a mulher do popozão Dança moreninha, dança lourão Apresento pra vocês a mulher do popozão A mão na cinturinha se prepara pra fazer Dá uma rodadinha e comece a tremer E treme, 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 treme sem parar A mulher do popozão que acaba de chegar Treme, 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 empina o rabetão Apresento pra vocês a mulher do popozão Treme, 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 treme sem parar A mulher do popozão que acaba de chegar Treme, 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 empina o rabetão Apresento pra vocês a mulher do popozão Balança, balança Mulher do popozão Pisada de ouro É bom girar a luxúria É bom girar a luxúria Preste atenção na dança que eu vou lançar Não tem nenhum segredo onde vai ensinar Se tem a melancia e a mulher melão Apresento pra vocês a mulher do popozão Dança moreninha, dança lourão Apresento pra vocês a mulher do popozão Dança moreninha, dança lourão Apresento pra vocês a mulher do popozão A mão na cinturinha se prepara pra fazer Dá uma rodadinha e comece a tremer E treme, 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 treme sem parar A mulher do popozão que acaba de chegar Treme, 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 empina o rabetão Apresento pra vocês a mulher do popozão Treme, 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 treme sem parar A mulher do popozão que acaba de chegar Treme, 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 repino rapetão Apresento pra vocês a mulher do popozão Balança, mulher do popozão O nome dela é Gil Ei, tchau!